Se eu te dissesse que os problemas levam às soluções, que as dificuldades levam às melhores coisas da nossa vida, você acharia desses papinhos de autoajuda que a gente vê por aí? Então fica aqui que eu espero te surpreender mais uma vez no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral e criador do método Reprograma em Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograma em Seu Cérebro. Você entenda um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai falar sobre obstáculos. De fato, são os obstáculos que tornam as nossas conquistas mais encantadoras. Ou como eu gosto de dizer, de um jeito mais metafórico. Não existe arco-íris sem um pouco de chuva. Muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, a gente percebe que a gente está ali no meio de um problema no nosso dia a dia. E o que a gente tende a fazer é fugir do problema. E eu te digo aqui mais uma frase importante. Sempre que você foge de um problema, você está ficando cada vez mais distante da solução. A melhor maneira de você descobrir coisas novas, de você solucionar problemas, é você mirar no problema. A única maneira de você encontrar a solução é você de fato mirar no problema. São sim os problemas que levaram a gente a ter todas as conquistas. Tudo que a gente tem ao nosso redor hoje foi simplesmente a solução de algum problema. Se não fosse o frio, a gente não teria descoberto o fogo. Se não houvesse a distância, a gente não teria descoberto a roda. Isso vale para absolutamente tudo. A gente não se fortalece se a gente não tem a necessidade chegando aqui atrás da gente, nos colocando força, nos colocando velocidade, fazendo com que a gente gaste a nossa energia para trazer alguma solução. E é exatamente nessa busca para solucionar um problema que a gente acaba evoluindo. A sociedade evolui, a gente evolui enquanto pessoa. E se existe algum problema na sua vida, talvez você tenha visto um dos últimos vídeos que eu falei a respeito do casulo. A larva que está ali dentro, ela está se desenvolvendo, se preparando para sair. Se você interrompe esse processo, ela não estará pronta. E no momento em que ela sai, ela encontra dificuldade do dia a dia. Sem as asas para conseguir voar, dificilmente ela vai conseguir alguma coisa na vida dela. E é exatamente isso que a gente tem que entender. A gente tem problemas para trazer soluções. A gente busca soluções sem antes ter clareza de qual é o problema. Então, a minha sugestão é como se fosse na matemática. Você não tem como chegar na resposta de um problema, na resposta de uma equação. Se você não souber qual é a variável que você tem que descobrir. Então, o primeiro ponto de muita atenção é identificar qual é a origem do problema. Não reclamar do problema, não reclamar de qualquer outra coisa. Identifique onde você tem que colocar a sua energia. Porque se você não colocar energia num problema, você nunca permitirá a sua vida ter conquistas encantadoras. Você nunca vai permitir que a sua vida tenha arco-íris, porque sem um pouquinho de chuva não existe o arco-íris. E eu repito, se não fosse a distância, a gente nunca teria inventado a roda. Se não fosse o frio, a gente não teria se preocupado em desenvolver e conseguir ali fazer o fogo acontecer. A gente só tem esse tipo de busca, esse tipo de aceleração do nosso crescimento, de busca de novos limites, quando a gente tem algo que nos incomoda, quando a gente tem algum tipo de problema. Então, elimine a palavra problema e troque por desafio. Se você conseguir fazer isso, você vai ganhar energia sempre que você tiver algo na sua frente. Porque você sabe que é simplesmente superar, que você tem um novo território, você estará muito melhor, muito mais desenvolvido. E lembre sempre disso, não existe arco-íris sem um pouco de chuva. Se você está na chuva, primeiro, entenda como é que você se desenvolve, entenda como é que você se protege. E aí, depois de você fazer isso, desfrute o incrível arco-íris, a incrível conquista encantadora que você vivenciará. Então, esse recado de hoje é um pouco mais metafórico. Mas eu gostaria que você aplicasse isso ao seu dia a dia e você conseguisse, através do enfrentamento dos desafios, do enfrentamento dos seus obstáculos, do enfrentamento dos seus limites, que você efetivamente conseguisse, passo a passo, estar um pouquinho melhor a cada dia. Então, traga essa metáfora, traga tudo isso que eu te falei, para o que está acontecendo hoje no seu dia a dia, está acontecendo hoje na sua vida. E se você gostou do capítulo de hoje, deixa aqui embaixo comentários, dizendo como é que você vai colocar isso em prática, para qual caso ele se aplica, para qual caso isso que eu estou te falando vale para você. Então, deixa aqui embaixo. E se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito dessa máquina incrível que é o nosso cérebro, não deixa de entrar em reprogrameseucerebro.com.br para você entender exatamente o que você faz nesses momentos que o nosso cérebro tenta tirar a nossa energia. Estes são os exatos momentos que a gente tem que colocar mais e mais energia, porque é exatamente assim que a gente cresce na nossa vida. Então, te espero por lá, reprogrameseucerebro.com.br E se você acha que essa metáfora, essa reflexão, esse pensamento vale para alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela, para que ela tenha também essa mesma reflexão e de repente se empodere por conta de algum problema, de alguma situação que está acontecendo na vida dela, porque somente quando a gente está empoderado, acreditando que a gente consegue ultrapassar, acreditando que depois da chuva vem o arco-íris, que de fato a gente enfrenta com a energia necessária. Então, encaminhe para ela, para que ela tenha essa mesma reflexão. E se você gostou do capítulo de hoje e quer me encontrar aqui amanhã, basta você clicar em algum lugar aqui nessa tela, tem o botão assinar, clica nele. E o nosso compromisso está marcado amanhã, 19 horas, mais uma vez, no finzinho aqui dessa série de 365 vídeos, todos os dias, todos os dias uma nova sacada, um novo insight para você entender melhor como é que essa máquina poderosa que tenta sempre nos boicotar, tenta sempre tirar a nossa energia, especialmente nos momentos mais importantes, naqueles que realmente a gente precisava daquela energia. A gente, de alguma maneira, tenta se proteger e essa proteção faz com que a gente fique mais desprotegido, no final dos casos. Então, esse é o ponto que a gente vai discutir aqui. E se você quiser continuar nessa jornada até o fim dos 365 dias, não deixe de clicar nesse botão assinar. E a gente se encontra então aqui amanhã, mais uma vez, às 19 horas. Mas comece hoje a dar o devido valor, o devido peso aos desafios que você tem na vida, porque são eles que vão tornando dia após dia a sua vida mais encantadora. E você sabe quando que você tem que começar esse processo. É exatamente hoje, porque a sua vida e o seu futuro começam hoje. No brain, no gain e até amanhã.